Gente, eu tô tocando aqui no Romics Plus, o 59 do 4 e vamo lá. Eu particularmente não gostei muito desse órgão não, mas vamo lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito baixinho demais esse órgão, as tecas são duras, mas é normal os órgãos novos virem duras, mas sério, pra pôr um piano dele é um sacrilégio, enfim, tchau gente. Rui. 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 Rui.